Agora deixa eu contar um pouquinho mais, que semana passada eu falei de quem? Da Luciana Gimenez. Pega leve, que hoje é feriado, tá? Não, eu vou falar muito assim, não. Cuidado com a língua. Não, eu vou falar muito assim, não. Vou falar da Luciana Gimenez, que quer dar uma chance para o amor. Jura? Isso mesmo. Ou é pro amor, não quer sair perdendo o casamento, né, Mery? Porque um triplex, só um triplexzinho custa 80 milhões, imagina o ano que tem. Meu Deus. Mas ela não saiu de casa, ela está em casa. É porque, uma curiosidade, eles não dormiam juntos. Ah, não? Não, eles tinham, cada um tinha um quarto, eles se encontravam só no hora do amorzinho mesmo, né, do abraço, do chamego, mas sempre quartos separados, banheiro separado, tudo. E ela está em casa, ela quer dar uma chance, ela está tentando reconciliação, ela está abalada. E essa semana foi o aniversário de seis anos do filho dela com ele, o Lourenço, e ela estava de aliança, que eu já sei, mas ele não estava. Não? Quem diz as más línguas aí, minha filha, que foi tudo por causa, o lenço, o tal do lenço, era uma amiga dela. Era uma falsinha. Que lenço, me refresca a minha memória. Você lembra que ela achou? Que ela foi numa loja muito chique de São Paulo e que a merda chegou e falou assim, Luciana, você gostou do lenço que o Marcelo comprou pra você? E ela... E o lanchinho aí. Oi? Que lenço. Que lenço. Ai, meu Deus. Então, vamos ver, mais babados. Mas tudo aí, né, a gente torce, porque eu gosto muito dos dois juntos, sabe? Ai, eu torço muito pelo casamento. Agora, quem não se lembra desse ator? O Laranjinha, da Cidade dos Homens. Você lembra? Laranjinha? Bota ele aí, que eu lembro. Lembro. Lembra dele, o Darlan Cunha? Ele está preso por violência doméstica, por lesão pela ex-namorada. Lembra, né, do Dado Olabela? E aí, tá aí, tá preso. Agora, eu fiquei sabendo também, as más línguas, que ele não tá gostando muito da cadeia, não. É semi-aberta. Ele chega às 22 horas, sai às 6 da manhã. E fim de semana, ele fica na cadeia. Só que ele tá achando a comida muito ruim, já não é igual o Dado Olabela, entendeu? Porque o Dado Olabela, ele toma suco verde, comida vegana, já é chique a cadeia do Dado Olabela. A dele, ele não tá gostando não, ele tá comprando comida na cantina. Não gosta do calor, não gosta dos percevejos. Uai, meu filho, é que nem o quê? Uma cadeia de luxo? Mas eu vou ver se eu transfiro ela pro Dado Olabela, sabe? Eu vou fazer meus contatinhos. Você vai? Vou fazer meus contatinhos. E a última de hoje, pra gente terminar, a gente vai falar do Gugu, que vai estrear. É oficial. Ele é o apresentador do programa, que estreia agora dia 16, do Power Cup. Imagina, ele vai assumir o desafio novo do Gugu, da Record, é do Power Cup. Ele já tá, ó, inteirado de tudo na produção. Tá botando o dedinho, quem são os novos integrantes. A casa, onde vai ficar os casais, é a antiga fazenda. A última fazenda é a residência, a fazenda, a última que teve. Então, eles vão ficar lá. Então, aguarde, porque o Gugu tá chegando. E você aí de casa, uma Feliz Páscoa. Você que vai encontrar com a gente amanhã, ó. Então, tá cheio de abraço, me curte, me like. Segue aí no Instagram. Bota o GC aqui, Tati. Bota o GC que eu quero, GC, Tati. Segue aqui. Semana que vem eu tô de volta. Feliz Páscoa, muito amor, muita união. Só que eu vou falar com a gente amanhã.